Excelente galera, Arpa Cítara de Davi, Lira Arpa Cítara, Prosperar Business Loteria, Arpa Cítara, madeira de mogno, 16 cordas acústica completa com todos os acessórios Arpa Cítara, Lira de Davi, madeira de mogno, loteria de prosperar Arpa Cítara, Lira completa de Davi Com todos os acessórios, Arpa Cítara, Lira de Davi, loteria de prosperar, madeira de mogno Com todos os acessórios, chave de afinação, palhetas, encordoamento extra, manual e método Arpa Cítara, Lira de Davi, loteria de prosperar, madeira de mogno, acústica, 16 cordas Arpa Cítara, Lira de Davi, loteria de prosperar, acústica, 16 cordas Com todos os acessórios, chave de afinação, palheta, encordoamento extra, método e manual Arpa Cítara, Lira de Davi, loteria de prosperar, faça seu pedido, faça sua encomenda Arpa Cítara, Lira de Davi